Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, funcionários da casa, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Começo a minha fala aqui falando dessa indicação que eu fiz de uma travessia elevada na rua Boa Esperança, na Vila Alta, por excesso de velocidade mesmo, os motoristas passam ali em muita velocidade e há muita criança brincando naquelas... em roda da rua e também atravessando a rua. Esses dias atrás, eu andando ali com o meu carro e eu não atropelei uma criança porque eu ando com cuidado e estava devagar, eu consegui parar ainda. Ele estava brincando de futebol e de bola, a bola passou e ele foi pegar a bola e eu quase atropelei ele devagar. Imagina se fosse em alta velocidade e não dava tempo de ter parado. Então, eu peço aí ao secretário responsável por essa pasta, que atende esse anseio daquela população ali, que mora ao redor daquela rua. Já teve aqui, ano passado, se eu não me engano, uma indicação do vereador Serginho da Vila Alta também pedindo quebra-mola naquela rua e não foi atendido. E esperamos que agora o nosso secretário aí toma atitude certa e faça esse quebra-mola ali antes que aconteça o pior. Falando aqui em indicação, quase toda a sessão, um ou outro vereador questiona essa questão de indicação e eu quero questionar que hoje uma indicação que eu fiz aqui há alguns meses atrás, nos postos de ônibus, para as pessoas que dependem do transporte da Secretaria de Saúde para ir fazer atendimento em Toledo e Cascavel. E alguns meses atrás, também, uns dois meses atrás, eu falei aqui nessa tribuna que eu conversei com o secretário de Cuxiome e ele falou que já estava em fase de licitação esses três pontos, que seriam aqui no CAM, na Cevale e na Letro Sul. E, semana passada, eu tive a mal notícia que eu conversei com ele novamente e ele falou que essa indicação está parada porque ele está dando prioridade a outros projetos. Então, o que eu quero dizer para vocês que dependem desses pontos que ficam na chuva três e meia, quatro horas da manhã, que o nosso secretário, a prioridade dele não é vocês, não é lutar pela saúde de vocês, mas sim por outros projetos, que é prioridade do município. Eu acredito que... É difícil eu ficar indignado, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas tem hora que a gente acaba a paciência. Então, a gente, como vereador, aqui já foi citado, o nosso dever, o nosso trabalho é fazer, sim, as indicações, que é um anseio da população, mas quem está com a caneta não somos nós, não depende de nós para fazer esse projeto. Até peço aqui ao próprio vereador Claudemir, que é dessa área, que é da saúde, que talvez o vereador conversasse lá ou fazesse uma indicação, eu não importo, eu importo é que saia esse projeto, certo, certo? O senhor, por mais que o paciente nesses pontos que eu estou falando, acho que o senhor sabe melhor do que eu a necessidade que é ter um ponto coberto ali para esses pacientes ficarem embaixo, principalmente de chuva, o dia de chuva. Então, eu espero, se o senhor quiser fazer uma indicação ou quiser ir lá com a gente também para a gente conversar com o secretário, para ver se isso aconteça, quanto antes. Também quero falar aqui um pouco desse requerimento que eu fiz. Eu não sei se é de conhecimento dos senhores, mas esse cartão cidadão já está há seis anos. Isso foi no último mandato do prefeito Fabián, foi comprada essa máquina, uma impressora, acho que no valor de 130 mil reais, para fazer um cadastro da população de Guaíra. E já faz seis anos. E até agora está fazendo cadastro ainda, está fazendo cartão cidadão ainda. Eu não sei quanto tempo que vai continuar para chegar assim e falar, já foi encerrado. Guaíra tem tantos mil habitantes. Eu, principalmente, eu fico ansioso com isso, porque para nós com deficiência, além do cartão cidadão, tem o mesmo cartão, mas ele também ali fala que a pessoa é deficiente ou não. Então, quando isso estiver tudo completo, vai ter uma facilidade de a gente saber em Guaíra quantas pessoas com deficiência tem. Então, eu espero que a pessoa responsável nos mande essas informações, e se Deus quiser que esteja perto. Acredito que não é fácil, porque muitas pessoas que têm um convênio, um Unimed, alguma coisa, eles não vão fazer um cartão cidadão, porque eles não dependem do SUS. mas tem que ter. Vai ter que chegar em um dia que vai ter que falar assim, acabou, o cartão cidadão já foi concluído, tem tanto mil habitantes em Guaíra. Até para nós poder dar explicação também aos munícipes de Guaíra, que pedem, cobram da gente, quantas pessoas com deficiência tem em Guaíra, quantos idosos, que nesse cartão está tudo ali definido. Então, seria muito interessante que isso chegasse ao fim, um dia. Entrar aqui um pouco, vereadora Cris e Tereza, na indicação que vocês fez da Pestalozzi, nada mais que justo. Essa verba que o município passa para Pestalozzi é uma verba muito pequena, a gente está aí anos brigando por isso. Em Guaíra, hoje, só tem duas entidades que é contemplada aí com essa... Na verdade, é uma esmola que o município passa ali, é um valor muito pequeno, é para o asilo, lá em São José e para Pestalozzi. Aí tinha a IPMI, que estava cadastrada, a Casa da Sopa, e na época que eu fazia parte do conselho, da assistente social, que tudo passa por lá, eu falei, já que estão saindo duas entidades, por que não aumentar o valor das duas que ficam? Seria interessante, se vocês pesquisarem, em Palotina, uma entidade, o município repassa para ela um valor de R$ 70 mil, aqui em Guaíra é R$ 40 mil. E por que ali em Palotina pode ir aqui não? Então, nós aqui dessa casa, me coloco também à disposição, nós temos que lutar sim por essas entidades, nós temos que ver uma forma do Executivo ajudar todas as entidades. ter uma lei municipal onde o município pudesse ajudar as entidades, porque todas as entidades estão passando por um momento difícil. Seria essas minhas palavras, senhora presidente, eu volto nos meus cinco minutos finais. Senhor presidente, eu volto a esse tribuno para falar um pouco também do Novembro Azul. Está sendo pouco falado, pouco divulgado, mas a campanha está aí. E eu quero fazer um apelo para você, homem, acima de 40 anos, que faça esse exame. E é bom lembrar também, assim como a mamografia, o PSA não é feito só em novembro. Pode procurar a Secretaria de Saúde, ou os postinhos que você pertence, e faz o ano todo. Só para você ter uma ideia, cada 38 minutos no Brasil, morre um homem com câncer de próstata. Isso dá 42 vidas que é ceifada por dia com essa maldita doença. Se fala aí em pandemia, em Covid, mas se a gente olhar, muito mais gente morre com câncer. E a vez, nós, homens, eu falo por mim, por a nossa ignorância, ignorância é a palavra mais certa, ou preconceito, a gente deixa de fazer esse exame, que é tão simples, é um simples exame de sangue. E a gente, a vez, quando a gente vai correr atrás, que tem algum sintoma, já é tarde demais. Então, eu peço para você, mais uma vez, não deixe de fazer esse exame, e muitas vezes, não faça por você, faça por as pessoas que estão ao teu redor, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus amigos. Eu dou um exemplo por mim, muitas coisas, às vezes, eu faço, eu não faço pensando em mim, eu faço pensando nas pessoas que me ajudaram, que me ajudam, porque essas pessoas, elas gostam de nós. Talvez você não saiba, mas você é muito importante para a tua família, para os teus amigos. E se você tiver o câncer, e for por um quadro avançado, você envolve muitas pessoas, pessoas da tua família, vão sofrer com você. Então, aproveite, esse mês inteiro ainda, que tem pela frente, faça esses exames. Não tem outro remédio, o remédio mais correto, é a prevenção, é fazer o exame sim. Então, fica aqui essa dica, e tenha todo mundo uma boa tarde, e que Deus abençoe a nossa semana.